Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana e esse é o meu canal Desenhos Fáceis Lu Pedroso. Eu já estava com muita saudade de aparecer por aqui e o vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um desenho surpresa. Então, pega essa dica que é bem legal. Primeiro, você vai dobrar o papel ao meio. Agora, faça mais uma dobra só aqui na parte de cima e abriu e fechou e ficou assim. Então, vamos desenhar? Faça uma grande linha aqui deste lado e você vai fazer uma grande linha também deste outro lado. Agora, é só fechar aqui embaixo e fechar aqui em cima e temos um grande quadrado. Passe uma linha bem aqui onde está a dobra e no centro você vai fazer mais duas linhas e vamos fazer aqui em cima o laço. Um meio círculo, aqui vai parecer uma pétala de flor de cada lado, desça uma linha aqui, outra aqui e um risquinho dentro e temos o laço. Agora, abra o papel e você vai aumentar essas linhas aqui de baixo assim como eu estou mostrando. Vamos fazer uma pequena linha bem aqui no cantinho, uma outra pequena linha neste outro cantinho e aqui nesse espaço você vai fazer uma letra U de ponta cabeça. Embaixo da letra U, você vai fazer assim parecendo uma nuvenzinha e temos as patinhas. Agora, é só fechar aqui a parte do meio e depois nós vamos subir uma linha deste lado e vamos subir uma linha também deste outro lado. Aqui em cima no cantinho vai parecer uma letra P e deste lado uma letra P ao contrário. Fecha a parte de cima e vamos fazer os olhos. Faça dois círculos grandes com dois menores dentro, você vai pintar respeitando os menores de dentro. Agora, é só colocar a sobrancelha, vamos fazer o nariz? Um triângulo de ponta cabeça, você vai pintar e a boquinha um três deitado logo aqui embaixo e a linguinha uma pequena letra U. Aqui em cima você vai fazer uma linha, outra linha bem aqui, desça uma pequena linha aqui, outra deste lado. Feche o meio e aqui dentro você vai fazer um pequeno triângulo assim como eu estou mostrando. Vamos fazer os olhos com dois círculos, passe uma linha aqui embaixo, coloque risquinhos e faça dois círculos menores aqui dentro e você vai pintar respeitando esses círculos. Agora, faça o narizinho com um pequeno círculo e a boquinha um três deitado. Vamos fazer o bigodinho, faça deste outro lado também e coloque manchinhas bem aqui na cabecinha do gatinho. E agora, é só colorir com as cores da sua preferência. Eu vou começar com um laço pintando ele de rosa. Fechado, uma linda caixa de presente e aberto, uma grande surpresa. E se você gostou, curte, comente, não esqueça de compartilhar com os amigos. Bye! Até o próximo desenho!